bora vamos sim bora vamos fazer o teste nessa bisnaga logo que eu já tô doido já meu irmão e é pra cá mesmo guilherme santos curtiu a live valeu guilherme nossa olha o tamanho dessa essa carga meu irmão não gosta de pegar articulada não vamos embora tá tão alinhada que até solta também convertei aqui sem olhar agora calma aí calma aí calma aí calma aí também dá pitana ainda relaxa sinal sinal é melhor valeu alain simbora viagem que vai demorar hein articulada é pesada demais essa carga pegar essas serras aí vai dar uma atrasadinha e aí e aí e aí e aí e aí e aí Amém. Da vida, segura aí, meu irmão, tá muito rápido. Pra virar aqui ainda. Olha, 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 olha! Ah, ah, ah! Topzera demais, você é louco. O que vamos fazer aqui? Bora. Nossa, começou. Tá morrendo. Morre não, caminhão. Bora, sobe. Essa carga é muito pesada pros caminhãozinhos. Muita areia. Muita areia pros caminhãozinhos. Tchau. 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 não sei se eu vir aqui, não ir direto, não vou virar não a visão de fora, depois vou ver se eu coloco outro mouse para poder olhar a visão do motorista, eu configuro melhor eu consegui ver um pouco mais, a câmera está muito paradinha no meio e aí Pessoa perigosa, essa aqui tem que ter cuidado, não é que é descida. Ah, não vai entrar aqui para a direita, não é certo, não é certo, não é certo. Eu acho que eu tinha que ir por lá, baixo, não é, a mesma coisa. Não é certo, não é certo, não é certo. Não é certo, não é certo, não é certo. Não! Não! Mano, eu sabia que ia acontecer isso! Eu sabia que ia tombar esse caminhão! Eu falei, mano, vou tombar esse caminhão. Essa curva é muito perigosa, cara. Não pode, não pode fazer curva desse jeito. Ah, meu Deus do céu! Cadê o serviço dessa... Dessa mecânica aqui? Por isso que eu não gosto de pegar articulada. Não é a primeira vez, eu estou me adaptando ainda com o volante. Faz parte! Faz parte! Agora é a saída dessa... Esse lugar aqui com essa carga do caramba. Uma carga gigante. Vamos andar com a chumaça. Bora Paz Paz Tem que olhar o mapa Paz 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 Eu tenho que ir para onde? Nossa, que estrada confusa, meu Deus. É aqui mesmo. O que você perdeu para mim? O que você perdeu para mim? A CIDADE NO BRASIL Aqui que eu caí, ali na frente que eu caí, tem que ir devagar, não adianta, as corras são muito fechadas e o caminhão, por ele estar pesado, ele desce muito rápido aqui, vai aqui nessa cor, aquela outra lá, passa devagarinho, meu irmão. Aquela curva lá, o caminhão está muito pesado, esse caminhão que eles colocam para fazer o serviço, eles são muito fraquinhos, coitado. Olha só com essas curvas aqui também. Aí, passei, passei, passando. Tem que ir devagar, não adianta não. Não adianta não, senão dá ruim. Também que eu não conheço essas estradas aqui. Paraparapão. Então, tem que ir para onde? Virar à direita lá na frente. Ah não, vou continuar aqui. Continuar aqui. Vista panorâmica. Não sei nem porque que eu parei aqui. E aí, meu Deus do céu, para não. Para não, se tiver a subidinha aqui, eu tiver a velocidade aqui, vai ser triste. E aí, meu Deus do céu. E aí Eu podia passar lá na última faixa Passar lá Uma faixa reservada Pra veículo grande Pra não precisar parar totalmente Vou conferir a qualidade do vídeo Se tá boa Até porque vou dar uma conferida Estou tirando a monta da hora O GPS tá na minha frente Bem da minha mão Duque de Caxias Morei aí perto O GPS tá na minha frente Ascam-a 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 Ascensibles Não é essa pista aqui não, mas acho que serve. Renato Santos curtiu a live. Só teve um pequeno acidente, mas não vai acontecer mais. Não vou pegar mais só a carga não. Tem que tomar muito cuidado. Carga pesada assim, ainda mais essas descidas que tem aqui. O caminhão vai a mais de 120 km por hora. Renato Santos está seguindo nós. Valeu Renato Santos, seja bem-vindo, mano. Olha, 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 olha. Pelotas de fuga, olha. Ei, peraí, pô. É pra sair da pista. Tô doido pra atrestar o Need for Speed Rivals. Rivals, não sei como é. Mas quem joga é maneiro. Tá bom, cliente. Peraí, deixa eu ver o mapa, cliente. É aqui que é pra entregar. O bom dessa articulada é isso. É só você chegar aqui e entregar. Literalmente. Não, não é pra você desengatar. Agora foi. Primeira finalizada, hein. Pegando jeito já, velho. Nos testes que eu fiz aqui eu fui pior. 30 toneladas. Nossa, as cargas estão vindo. Estão muito pesadas essas cargas, caralho. Não gosto de pegar carga pesada assim, não. Nossa, vida. Deixa eu ver uma boa aqui. Nova Era, Betim, Vitória, Manhassu. Belo Horizonte, São Del Rey. São João Del Rey. Acho que vou pegar essa aqui. Essa aqui tá boa, tá pagando bem. Isso aqui é 30 toneladas. Deus me livre. Eu não gosto de articulada, não. É tudo articulado. Vou pegar uma sem articulada. Essa aqui, ó. Isso aqui serve. Simbora. Simbora, hein. Essa aqui é mais de boa. Tá bom. Ah, deixa eu conferir um negócio aqui rapidinho. Deixa eu conferir aqui. Pra não passar... E eu não ver depois, né. Só vou conferir aqui. Ligeiro, ligeiro, ligeiro. Aí, tá filé, tá filé. Tudo certo. Simbora. Vamos ver que carga aqui é. Carregando um trator, meu irmão. E aí, tá filé. E aí, tá filé. E aí, tá filé. E aí, tá filé. Ah, não fecha agora, não. Valeu, Renato de Jesus. Obrigado, mano. Obrigado pelo like. Ó. É, tá filé. Isso aqui é top. Nem eu sabia disso aqui. Manel, ele te curteu a live. Valeu. Manel, obrigado, mano. Obrigado por todos esses dias aí, seguindo a página. Tem que converter aqui. Eu nem prestei atenção. Entrar ali dá ruim demais. Tem que dar uma volta do caramba pra voltar a pista. Enquanto tava bloqueada. Caraca, o que tu fez, cara? O que que aconteceu? Já que o Facebook também. Às vezes ele bloqueia por causa da besteira. Show, Erivelton. Show, né? Tamo indo, tamo indo. Tá funcionando mesmo. Ah, 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 ah. Obrigado, Neely. Seja bem-vinda. Peraí. Bate não, carro. Pelo amor de Deus. Acabei de pagar o seguro. Acabei de pegar o seguro. Não tem mais seguro, não. Obrigado, mano. Obrigado pelo like. Depois vou ver se eu melhoro o visual desse... Ou faço outro volante, faço outra parte da frente aqui, né? Talvez se eu dou uma melhorada também no... No projeto em si. Pra ficar mais bonito, né? Aquela coisa, nossa. Pô, mas eu tô gostando. Sempre que tem um volante. Pra jogar os jogos dirigindo mesmo. E eu tenho agora. Fiz, eu tenho. Pega esse pedágio aqui. Ó, o cara deu passagem. Valeu, Kevin. Obrigado, mano. Ó, que perigosíssimo isso aqui. Passar de 60 por hora aqui. Extremamente perigoso. Curva boa pra deitar caminhão isso aqui. Caminhão adora... Adora dormir nesse lugar aqui, ó. Curva boa. Boa mesmo. Até que o limite aqui também é 50, né? Não pode passar. Um... Não pode passar. E aí... Obrigado, mano. Seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo à página. Agora pode puxar. Começando a entrar na BR. Já está 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 na BR. Eu não chego. E o quebra-mola? Quebra-mola no meio do nada! O que? Que escuridão mesmo! Caraca! Um breu do nada! A gente vai chover! Até a pouco vai chover! Com certeza! Vamos lá! Bora carro! Passa caramba! Passa que eu quero ir pra minha pista! Vamos lá! Quebra-mola! Olha o tamanho do quebra-mola! Quebra-mola! Tá, aqui você sente que é uma corada! Contradição! Quebra-mola! Ai que pai não é bonito! Caraca ouviu! Meu Deus, não cai! Meu Deus, não bate! Deus me livre! Ligar o farol alto que eu não tô vendo nada! Só o medo, meu irmão! Ligar só nas curvas que esse farol aqui incomoda os outros motoristas! Eu acho que eu tô indo para a direita aqui! Logo, logo, eu tô me chegando! Tchau, tchau. Tá vermelho. E tem que parar, porque esse treinamento aqui é grande, é grande demais. Só que não veio nenhum carro, né? Mas é mais seguro parar. Ah lá, agora veio. Tchau. 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 Meu Deus do céu Ah não, é que não... Meu Deus, eu me colhei. É outra rua. É uma pena, mas não vou parar de se dar não. O negócio está vazando. O chroma key. Já vou acertar. Só um momento. Ah não, depois eu acerto. Tem que entrar ali. Sim. 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 Vamos lá... Vamos colocar a carga lá embaixo. O que é isso? Essa carga é ruim de colocar, hein. Seu louco. Show! Ó! Topzera! Deixa eu acertar aqui a câmera. Acho que agora tá filé, né? Deixa eu só colocar a playlist aqui. Pronto. Jogar sem música não dá, não. Não vai dirigir caminhão. Tem que ser uma musiquinha bem baixinha. Bora pra próxima. Ih, isso aqui é perfeito, ó. 12 toneladas. Não é articulada. Maravilhosa. Eu vou até achar um poço e dar uma dormida pra fazer a viagem de manhã. Leonardo Pereira do Santos curtiu a live. Quanto está esse jogo e como se chama? Esse jogo é Euro Truck Simulator 2, mano. Ou melhor, no brasileiro, né? Euro Truck Simulator. Simulator, no caso, né? Simulador de caminhão. E ele não sei quanto que tá, não, mano. Tem que olhar lá. Eu comprei na promoção e faz uns meses, entendeu? Dá uma olhadinha lá. Talvez tá na promoção de novo. Euro Truck Simulator. Só digitar isso lá. Na Steam. Eu falei lá, mas eu não falei onde. Na Steam vende. Só procurar na Steam lá. De vez em quando tem promoção lá. Vários jogos lá. E ele quase sempre aparece lá com promoção. Só baixar a Steam aí no seu computador e procurar lá que você consegue... Consegue dar uma olhadinha, ver como que tá hoje, né? Pô, eu queria dormir, cara. Se bem que eu já passei do posto. Deixa eu dar uma dormida. Dormi com a minha ligada. Obrigado, Dora. Vai ficar uma música agora, porque a entrega, ela é urgente, né? É classificada como entrega urgente. Pô, mas dirigir de dia é muito mais da hora. Fica mais bonito, ó. Vai ficar a viagem toda com essa música. Vou tirar, pera aí. Só um minutinho. Volume, tráfego, navegação por voz, música de interface. Volume de música. Eu acho que é isso aqui. É isso mesmo. Bora. Salve, mano. Sou sim, mano. Sou pianista. É, sou músico em geral, mas... O meu instrumento... É... Principal é o piano. Toco desde sete anos. Toco piano erudito, no caso, né? Clássico, erudito. O pessoal costuma falar clássico, né? Mas... O nome comum é... De... O pessoal fala que toca também, né? É erudito. Faça essa curva, meu irmão. É medo. É medo. Essa aqui piorou. Rapaz, eu conheço essa ponte aqui, hein? Essa aqui é a ponte da passagem. Ponte da passagem não. Cinco pontes. Ponte da passagem. Conheço a ponte. Valeu, Robson. Massa. Pera aí. Pera aí, deixa o meu comentário. Mas... Também sou músico. Faço live também. Mesmo minhas músicas como trilha sonora. Top, mano. Mas eu não crio, não, mano. Eu não sou compositor ainda, não, né? Talvez um dia eu serei. Eu só toco mesmo. Eu tô em progresso. Progresso, não. Processo, né? De aprender uma... Um concerto do Chopin. Quase terminando já. Eu tô treinando de vez em quando. Todos os dias um pouquinho, né? Umas três, quatro horas. Não tô brincando de tudo, não. Mas tem dia que eu treino. Fico o dia todo treinando. Mas no momento eu não compõe ainda, não. E aí, Robson. Valeu, mano. Tamo junto. Tem sinalização isso aqui? Eu nem vi a sinalização. Vou passar aqui mesmo. E aí? Obrigado, Antônia. Antônia, Antônia. Antônia, né? O caminhão tá assim. É porque é serra. É tenso. Que isso, mano? Não tem nada a ver, não. Se eu fizer um conteúdo da hora, mano... Tipo, deve ter jogo que roda no seu PC. E também não tem nada a ver isso de PC ruim. Meu PC é ótimo, mas eu também desanimo às vezes, cara. Tipo assim, é aceitável pra fazer live de praticamente todos os jogos, entendeu? Trazer uma qualidade boa e tal. Só que eu também desanimo. Tem que vir de você à vontade. Entendeu? Mas antigamente, quando eu comecei, eu comecei... Eu não tinha nem placa de vídeo, cara. Eu fazia live numa resolução bem baixinha. E eu fazia... Eu jogava jogos de Super Nintendo. Esses jogos bem leves, não tem? Jogo de PC antigo. Que também costuma ser bem leve. Mas eu fazia, pô. Fazia. E fui aos poucos. Acrescentando as paradas. O cara tá aqui, tá querendo ultrapassar ali, ó. Tá aqui a faixa. Proibido ultrapassagem. O cara tá lá na faixa da direita. Na minha esquerda. Proibido ultrapassar. O cara querendo ultrapassar. O carinha da van. Querendo me sequestrar. Só pode. Ó o outro ali também, ó. Proibido ultrapassar. Numa curva ainda. O cara inventando de ultrapassar. Meu Deus do céu, esses caras. Fogo. Dar o guidão. Fiz, mano. Eu fiz tudo aqui, mano. O projeto todo. Mas vai ficar mais bonito. Não tá... Tá bonito ainda, não. A ideia é trabalhar mais no design agora. Ver se eu faço uma proteção aqui pra ficar... Um pouco mais parecido com o volante mesmo. Aí vai ficar top. Também acrescento outras coisas também. Porque funcionando tá, né? A minha ideia principal é atingir. Agora é trabalhar no... No design. Isso, é isso mesmo. Mostra, filho. Olha o comentário. Ih, eu vou fazer uma barbeiragem aqui, hein. Joel e Liz curtiu a live. Vou fazer uma barbeiragem. Barbeiragem não, né? Não tá na vida real. Os caras fazem isso. Tem que virar aqui. Pera aí, ô... Ô, caramba. Pera aí, pera aí. Isso aqui é do jogo mesmo. O volante é do jogo. A configuração do jogo é lá lenta. Ah, caminhão. Você não vai entrar primeiro, né? Pera aí. Faz parte. Top, mano. Simulador de voo. Ô, louco. Esse daí eu não ententei ainda não, hein. Simulador de voo. Doido. Aí deve ser doido mesmo. Tá, 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 tá. Eu não tô passando rápido no quebra-mola. É que... Essa suspensão desse caminhão, ela é tudo dura, sinistro. Aí dá a impressão que eu tô passando rápido, mas não tô. E aí dá a impressão que eu tô passando rápido. Bastante música fazendo live de música. Ô, top, mano. Acho que eu vou tentar fazer isso, hein. Eu já fiz aqui algumas vezes já. Só que sempre dá copyright, cara. Eu tocando, tipo, as músicas dá copyright. Ficam tão parecido. Aí é complicado. Aí eu não faço toda hora, não. Às vezes eu só quero tocar mesmo, treinar um pouco também. Aí eu abro live e toco um pouquinho, mas... Aqui no Face é complicado. Qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa. Literalmente dá copyright. Eu já tomei copyright jogando um jogo. Falando que alguma coisa pertence a outra pessoa e sei lá o quê. Aí depois eu entrei em contestação e era erro, né. Esse robô deles de identificar direito autoral é bem falho. Mas também eles são meio chatos com música. Eles gostam de música, não. Coloca a música aqui. É complicado. Vamos tocando... Repertor Heredito no século XIX e vir pra trás da copyright. Sim. Tipo, não é um copyright que vai derrubar... Eu acho que eu não tomei. Acho que não derrubou minha live, não, né. Mas... Encontra, não tem? Eles falam o nome da música e tal. Coloca o tempo... Da live que você tocou a música. É... É meio chato. Meio chato. Toquei La Campanella. La Campanella sempre pegou copyright. Sempre. Eu toquei. La Campanella, Grande Polonize. Mais call. Acho que tinha outras também que pegavam também. Só que eu não tô lembrado, não. Eu ia só tocando. Eu toco trilha sonora também. Trilha sonora não dá, não, né. Trilha sonora porque... Normalmente trilha sonora são vários instrumentos. Como eu toco só no piano, né. Uma trilha sonora... De alguma série, alguma coisa específica, né. Dificilmente dá B.O. Não dá, não. Na verdade, não dá, não. Agora a música... Clássica, essas coisas assim. Que já existe. Identifica. É meio chato, né. Pois é. Pior que dá. O La Campanella é de Lists. É. É de Lists. É. E dá copyright? Não que não seja conhecido também. Mas Chopin... É um pouco mais conhecido ainda. Eu acho, né. Mas eu prefiro Lists. Mas eu prefiro Lists. Trava não, tá vendo? Matheus Roussa curtiu a live. Valeu, Matheus. Valeu, Matheus. Listas. Um time ago. Valeu... Um time ago. Um time ago. Uh... Um time. Um time ago. Uh, 23. Essa daí eu não conheço não, mano. Essa daí eu não conheço não. Ah, mas é capaz. Capaz. Não duvide, não duvide do Facebook. Capaz de você fazer uma live fazendo uma palestra de alguma coisa aleatória e ela dá copyright. Falar que o que você tá falando alguém já falou. É, o bagulho é doido, filho. Fazer uma live dançando e o que você vai falar? Ah, esse movimento já foi usado. É complicado, cara. Mas eu continuo aqui porque a galera é legal. Eu conheço também as pessoas daqui também. Não abandono, não. Eu sei lá. Vamos 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 lá. Obrigado pelo like, mano. Obrigado pelo like, mano. Vamos lá. 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 Pneu do carro, ó. Ah, não vai dar pra ver aí. Olha lá, de longe, olha. De longe, de longe. Quase não dá pra ver. Mas ficou parelhinho, ó. Estilo profissional, meu irmão. Tarde! Só chegou tarde porque eu dormi. Aquela hora lá. Porque, pô, só fica vindo viajar à noite, pô. À noite é tenso. A noite é complicada, não tem? Deixa eu ver. Articulada. Só tem articulada, cara. Essa aqui não é articulada. Lá de Campos pra Magé. Vambora. Vou fazer só mais algumas viagens. E eu vou dar uma parada. Beleza? Vou me estender muito, né? Que eu tenho que fazer um negócio ainda. Que eu não fiz. Dei uma boa dormida de tarde. Ih, rapaz. Sai daqui. Que isso? Trava não. O próprio quebra-mola me travou. Tá fazendo os quebra-mola bem, hein? Opa. Desculpa, placa. Hihihi. Sem querer. Preste atenção. Cadê o quebra-mola? Falou que tem quebra-mola. Mano, não dá pra ver esse quebra-mola, não. Picasso, Michel, Pablo, BC curtiu a live. What? Isso aqui é pra quebrar mesmo, né? Dá pra você ver? Diz que tinha quebra-mola, só que eu não vi nada. Valeu, Michel. Obrigado, mano. Mikael, Michel, Michael. Eita... Eita. Eita. Tchau, tchau. Valeu, Lima. Valeu, Paulo. Seja bem-vindo, Paulo. GG, é isso aí, pô. GG. Valeu. 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 Fiz o projeto. Mas eu vou melhorar ele ainda. Tem muito que melhorar ainda. Eu queria fazer mais para testar mesmo. Entendeu? Entrega que é lá para... Até esqueci o lugar que é para ir. Então, mano. Eu usei... Para fazer a estrutura para segurar o volante em si. Eu usei um compensado. Um pedaço de compensado. Que é uma madeira. Para fazer a estrutura... Para segurar ele aqui. Onde como ele está aqui. É outra madeira também. A tal de Parajú. A madeira é extremamente forte. Ah, meu amigo. Não vou esperar você não. Mas... Entendeu? Tem que... Tem que desenhar... Aonde você tem que cortar e tal. Entendeu? Tem que calcular certinho. Para ver o tamanho. Eu acho que do jeito que eu fiz aqui ainda está um pouco em grande. Vou ver se eu diminuo a... O tamanho do projeto aqui. Para que fique mais acessível aqui na mesa. Não está ruim, né? Mas dá para melhorar. Não estou muito não, cara. Mas a ideia é fazer do material... Ok. E a... E o... O volante aqui é feito de PVC. E PVC não é caro, não. PVC, joelho, T. Nem é T que fala, né? Mas é... Eu falo T. É isso aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Alô, bom dia? Eu paguei o negócio. Ah, tá. Achei que ia ficar fechado para mim. Eu paguei o pedágio... E... E eu... O bagulho estava fechado ainda. O meu amigo. Ele entrou na minha faixa. Opa! Acho que atropelei uma pedra. Acontece. Anoitecendo. Tem que chegar logo lá, porque... Nossa estrada aqui é de noite, aqui é um... É uma porcaria. Sinceramente. Estrada de noite aqui é tensa. Certo nem eu estar andando nessa faixa aqui, né? Mas, porém, entretanto... É melhor. Mais rápido. Passar esse carro aqui, eu vou para a minha faixa. Essa vanzinha aqui. Isso aí, mano. Por nada. Faz aí também que eu quero ver. Quero ver todo mundo com o volante caseiro, meu irmão. Jogando aerotruque. Que peraça... Vou ver se eu testo a Fórmula 1 também. Fórmula 1 deve ser top, hein? Só tem que aceitar essa configuração também, né? Eu espero que sim. É pra virar pra lá, não sei. Ah, não trava a minha pista, não. Só porque eu quero entrar aqui, cara. Já que esses cones são... Parece concreto esse cone. Vou passar aqui no cantinho, aqui. Deixa eu ver um lugar pra passar aqui. Acho que por aqui é melhor, não. Aqui dá pra passar. Eu acho, né? Aí, ó. Eu sou profissional, não tem como, não tem como. O cara é profissional, meu irmão. Não tem dificuldade. Virar aqui agora. Vão ver. Vão ver? Vão ver. Vamos ver. Vão ver. Vão ver. Vão ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bora. Tô vendo... Nada. Deixa eu ir um pouquinho pra frente. Tchau, tchau. 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 Tchau, claro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Eita cara. Nossa, essas pistas aqui doidas. Caraca, toda torta. Que maluquice cara. Era melhor eu ter ido direto ali. Acesso somente a ônibus. É, mas tá mandando virar aqui. Eu não sou ônibus não né. Mas, ó o volante não virou a tempo. Não era pra ter vindo aqui. Sabia. Ia dar ruim. Muito fechado isso aqui. Essas cargas. Essas cargas elas são muito grandes cara. Ah o mapa me manda entrar num lugar que parece um formigueiro. Mas o volante também ele não gira a tempo né. Aí a curva fica difícil de fazer. Tem que fazer devagar a curva. E eu não conheço esse lugar aqui. Era melhor eu ter virado direto lá. Tava na pista. Olha só que maluquice cara. Esse lugar aqui é muito doido cara. Tô dizendo. O mapa. Esse mapa é doido. Esse mapa ele mostra o lugar pra você entrar que não existe. É que não dá. Vocês não tão conseguindo ver direito o mapa aqui. Mas ele mostra que é pra virar no lugar. Isso aqui é bem mais pra frente. Esse caminhão pesado ainda. Niterói, Campos, Vitória. E eu tô saindo do Rio. Ah é verdade. E eu tô saindo do Rio. Só que eu estou kg. Vamos lá. Já está. Vamos lá. E aí Ficou, Vámonos. Pai. Descambiante. Um. Tchau, tchau. 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 Tchau.